Felicidades aos noivos! E agora é que isto vai começar a sério! Começa o grande desfile e também a competição das 20 marchas que estão a concurso. E começamos já com dois padrinhos que são assim, espetaculares, para começar é o melhor que nós podíamos arranjar. Obrigado! Ora então a Sara Norte e o Paulo Batista! Pessoal, como é que estão? Mais um ano! Mais um ano à frente da fantástica Marcha dos Olivais! Sete anos já à frente da Marcha dos Olivais! E nós sempre aqui a encontrarmos! Nós sempre aqui, para mim, é sempre um prazer ver o... Ai, não é o Gosha! Não, 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 é o... É o Malar! Estás enganado, é o Cláudio Ramos! Não, olha, é um orgulho mesmo! Não, o Zé Lopes também vai aí! Olha, não, é um orgulho! Sete anos de Olivais! Aliás, já estou sem voz, porque isto é uma emoção e de ser a avenida, todos os anos, eu dizia, há muita gente nova na marcha, inclusive, obviamente, a nossa madrinha! Ah, Paulo! Como é que é? Como é que tu... Mas já estás linda! Obrigada! Tem muito a ver este coração de Viena, porque, de facto, as marchas começaram com esta gente que vinha de todo o país, nomeadamente de Viena de Castelo! Exatamente, e todo o figurino está lindo, estão todos parabéns, e eu estou mesmo muito orgulhosa de fazer parte da marcha dos Olivais! E estás linda, linda, linda! Corra tudo bem, são os primeiros! Vamos embora! Nasceram os Olivais da união, do trabalho e da amizade! Quem semeia o próprio pão merece prosperidade! Siga Olivais! Nasceram os Olivais da união, do trabalho e da amizade! Nasceram os Olivais da união, do trabalho e da amizade! Nasceram os Olivais da união, do trabalho e da amizade! Nasceram os Olivais da união, do trabalho e da amizade! Ai, não digas que não, pois não, pois não Amor com pão, beijos a tua boca Não te digo que não, paixão, pois não O teu pão, és coisa boa Ai, não digas que não, pois não, pois não, paixão, paixão Ai, não digas que não, pois não, pois não Amor com pão, beijos a tua boca Não te viro que não, paixão, paixão Com o teu pau, é coisa boa Mas não viro que não, paixão, paixão, paixão Foi do lado que te vieste, pelos caminhos trouxeste A cidade de trabalhar As filhas seguiaste, e os óbvios plantaste A tua casa ao teu lado Amanheces bem-se-lhe, e outros ás do teu rio Para o campo de trabalhar Os óbvios vêm para casa Vamos lá-nos com a raça Alivores, os meus pais Sabem o nome já chegou E com ele começou A festa dos olivais Veste o fato, sei que ora Vamos ver a tua hora Vem comigo aos agerais A noite é nossa, cansa com o olivar A festa da rija, cansa com o olivar A nossa marcha, cansa com o olivar Dança com o olivar Dança com o olivar Águia mori, cansa com o olivar Águia mori, cansa com o olivar A toda hora, cansa com o olivar Dança com o olivar Dança com o olivar Cresce Lisboa corrente Proteja-se no frente A lua dança com o fado Dá-me a mão no alto braço Vamos lá-se e amaraça À frente é nos olivar Nos olivar, trabalhando Viremos e adoramos Aqui é o nosso mar Santo António abençoa Esta festa que é tua Hoje vais ser meu pai Sevear com a alegria Com o plano de cada dia Aqui vamos bem a amar Olivar Ai, olivar O dia é de mais Ao teu lado vou marchar A noite é nossa Dança com o olivar A festa da rija, cansa 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 com o olivar MESSA OLIVA 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 MESSA OLIVA